Oi gente, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria dizer que essa é a primeira gravação com o novo nome do canal. Agora o canal chama-se Felipe Cardoso Sem Freio. E a estreia é justamente após Fortaleza 2 Fluminense 0. Imaginem o que vem por aí. Eu queria dizer a você que tem me perguntado, quem já era inscrito no canal Esporte Online TV não precisa se inscrever novamente. A inscrição é automática e agora o canal se chama Felipe Cardoso Sem Freio. Olha gente, eu não vou entrar aqui no mérito de quem é que tem culpa, qual é o maior culpado, o menos culpado, o culpado pela metade ou o culpado dois terços. Eu queria apenas citar quatro nomes. Mário Bittencourt, Paulo Angione, Eduardo Urã e Marcão. Esses quatro, eles são do mesmo clube. O Eduardo Urã, ele não é dirigente do Fluminense, mas ele coloca muitos jogadores no Fluminense. Mário Bittencourt é o presidente, Paulo Angione é o invisível diretor de futebol e o Marcão é o técnico. Algum clube merece quatro pessoas dessas juntas? Não, não merece. Mário Bittencourt, votei nele para presidente. Quando eu cheguei na sede das Laranjeiras, ele me deu um abraço. Talvez se perguntarem a ele, ele vai dizer que não. E ele me deu um abraço e disse que eu era um dos principais votos para ele, porque não sei como disseram para ele que eu ia votar nele. Eu votei nele mesmo. Mas o Ricardo Tenório, que era o outro candidato, também falou comigo. Porque isso é que se chama democracia. Então, Mário Bittencourt me deu um abraço. O Paulo Angione foi contratado depois, evidentemente, depois que o presidente ganhou. Nem me lembro se o Paulo Angione já estava no Fluminense, na administração anterior. Quero nem lembrar disso. O Eduardo Duran é um empresário vitorioso do futebol, ficou rico. Ele deve ter os seus méritos, evidentemente. Ninguém enriquece não sendo inteligente, ninguém, nenhuma pessoa. E o Marcão, ele consegue, do presidente Mário Bittencourt, uma proeza. Ele consegue ser treinador do Fluminense duas vezes durante bastante tempo. Porque ele entrou, ano passado, no lugar do Odair Helman. Fez uma campanha até boa e o Fluminense ficou vibrando com o quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Porque a realidade hoje, minha gente, é a seguinte. Hoje o torcedor se contenta em ir para Libertadores. Aí não importa se vai fazer vexame, se não vai fazer vexame, mas sempre vai dizer o seguinte. Não, fui para Libertadores. Aí, no início de janeiro, o visionário Mário Bittencourt, em companhia do competente Paulo Angione, os dois contrataram o grande treinador Roger Machado. que não tinha ganhado nada ainda na carreira. Atlético Mineiro iniciou bem o trabalho. E depois o trabalho foi ruim. No Palmeiras, a mesma coisa. No Grêmio, a mesma coisa. Acho que no Bahia também. No Bahia, ele ficou mais um tempo do que nos outros. Mas não ganha nada, não tem título, não tem nada. Aí demorou a demitir o Roger Machado. Uma eternidade para tirar o Roger Machado. Só foi demitido o Roger por causa da pressão da torcida. Se não, estava lá até hoje. Aí ele bota o Marcão de novo. E aí o Marcão começa a melhorar o rendimento do time. Mais ou menos em 20%. Não melhorou muito, não. Mas aí a imprensa que defende o Marcão e defendia o Roger Machado começa a criar factóides, números, para tentar induzir os torcedores do Fluminense a acharem que o trabalho do Marcão é bom. Não, porque o Marcão está, acho que 16 ou 17, jogos invictos no Campeonato Brasileiro. Porque eles juntaram 2020 com 2021. Só que, essas pessoas que listam esses números, e eu desprezo esse tipo de estatística, espero que você esteja me ouvindo, despreze também, porque não leva a nada esse tipo de estatística. Isso aí é para enganar trouxa. Ou então para defender um treinador amiguinho. Só vejo por esse lado. Só vejo por esses lados. Aí vem essa pantomima de Marcão, Marcão invicto, e ele perde a invencibilidade tomando um chocolate no segundo tempo, no Maracanã, no dia que a torcida voltou para o estádio. Olha só que ironia do destino, hein? 2x0 Fortaleza, né? As mudanças dele foram as de sempre, Luca e Bobadilha. E o pior é que quando os dois jogadores estão para entrar, a televisão focaliza o assistente do Marcão, que é o Ailton Ferraz. Que eu posso estar errado, mas para mim entende mais de futebol do que o Marcão. E tem mais experiência como técnico, mas é assistente do Marcão. Não sei que raio de critério é esse, mas tudo bem. E aí o Ailton Ferraz está na prancheta dizendo para o Luca o que ele tem que fazer em campo. O Luca fica olhando para o gramado. Ele não olhou para a prancheta. Reparem só. Então, o Fluminense está perdendo de 2x0, ele bota o Luca e o Bobadilha, achando que o Fluminense vai fazer dois gols e virar o jogo, ou empatar ou virar. Este é o retrato do Fluminense. Ah, mas o Fluminense já ganhou no Campeonato Brasileiro 32 pontos. Sim, mas ele precisa de 14 ainda, tá? Ontem ele perdeu no Fortaleza. Ele precisa de 14 ainda. Não fica só pensando na parte de cima, não. Porque lá da parte de baixo, os times estão ganhando. O América Mineiro virou para cima do Palmeiras, ganhou de 2x1. O Grêmio é que está patinando, não consegue ganhar de ninguém. É um sério candidato ao rebaixamento. O Santos vai jogar com o São Paulo hoje. É outro que corre riscos. Aliás, eu tenho quase convicção de que um grande vai cair em 2021. Outra coisa. Não, o Marcão não tem culpa porque foi o presidente que botou lá. Isso aí é uma opinião para defender o Marcão. Não, não tem culpa. Foi o presidente que botou lá. É verdade, foi o presidente que botou lá. Agora, ele está provando que tem competência para ficar no cargo? Não, não está provando. Não está provando. Falo com a maior tranquilidade. Eu conversei com o Marcão dezenas de vezes. Já entrevistei o Marcão por telefone. Marcão é uma daquelas figuras que você nunca esquece. É um cara bom. É um cara de coração enorme. Um cara educado. Mas não pode ser técnico no Fluminense. Não pode ser técnico no Fluminense. Eu até estou falando num tom mais baixo hoje. Porque eu estou cansado de ser muito eloquente nas coisas. Eu estou falando mesmo um pouco mais baixo. Para ver se a pessoa não fica prestando atenção só no meu gestual. E tenta refletir o que eu estou falando. O Marcão pode ser técnico no Fluminense? Ele pode ser técnico no Campeonato Carioca? Ele pode ser técnico do Boa Vista. Não estou desmerecendo nem Marcão nem Boa Vista. Ok? Entendam o que eu estou falando. Ok? Pode ser técnico do Boa Vista. Pode ser técnico do Bangu. Que é um clube que ele gosta. Ou pode continuar sendo funcionário do Fluminense. E ser assistente dos treinadores. Eu até ontem no meu Twitter, eu sugeri que o Mário Bittencourt fosse jantar com o técnico Voivoda, do Fortaleza. E já entabular alguma coisa para 2022. É uma sugestão, presidente Mário Bittencourt. Ou o senhor vai iniciar 2022 com o Marcão de novo. Ou vai trazer o Roger Machado de volta com o contrato de um ano. Porque o senhor pode perder a eleição. Depende muito do que o senhor fizer no futebol ano que vem. O senhor pode perder a eleição. Não são favas contadas, não. Se ficar fazendo esse joguinho, esse time que está fazendo em 2021, o senhor corre risco de perder a eleição. E está começando mal. Tem um negócio de David Duarte, zagueiro do Goiás. Eu estou achando, sinceramente, presidente, que o David Duarte é o Baresi. Que o David Duarte é o Sérgio Ramos. Que o David Duarte é o Thiago Silva. Para falar de um ídolo tricolor. Porque não é possível. Tem alguma coisa estranha aí. Não é possível essa fixação. Eu até brinquei no Twitter outro dia, dizendo que a contratação do David Duarte, ela tem uma música no fundo. Fixação do Kid de Abelha. Porque o David Duarte é igual a música Fixação do Kid de Abelha. Eu até comecei a prestar mais atenção nos jogos do Goiás. É um zagueiro absolutamente comum. Tudo bem, é alto. Tem um bom porte físico. Faz alguns gols de cabeça. E o que mais que ele faz? O que mais que faz o David Duarte? Só para encerrar o Fluminense, que já está enchendo o saco. Porque Fluminense, infelizmente, é só crítica. Infelizmente. Ontem, no jogo Fortaleza 2, Fluminense 0, ficou nítido o que é um time com técnico e um time sem técnico. Ficou nítido. E mais? São quatro grandes no Rio. Hoje, dois na Série A e dois na Série B. O Fluminense, ele tem disparado o pior treinador dos quatro. O Marcão é muito pior que o Renato, é muito pior do que o Diniz e é pior do que o Anderson. Então, se o presidente Mário Bittencourt está satisfeito com o trabalho do Marcão, Parabéns para o senhor. Bom, o empate do Flamengo, ele pode ser explicado da seguinte forma. É um time muito desfalcado e é óbvio que os desfalques do Flamengo pesam mais do que os desfalques do Atlético. É óbvio. Quem pensa o contrário não conhece futebol. Ou então está querendo ser personagem. É óbvio que os desfalques do Flamengo são mais significativos. Empatou com o Bragantino, que também estava muito desfalcado, diga-se de passagem, o jogo em Bragança. Era o resultado mais provável desse jogo. E acabou acontecendo o empate de um a um. E é muito fácil, né, enfiar porrada em René, enfiar porrada em Léo Pereira. É muito fácil fazer isso. Eu quero ver um dia que o Rodrigo Caio falhar como ele falhou no jogo com o Racing e na final do Mundial contra o Liverpool. Estou esperando esse dia acontecer. Eu quero ver se as críticas serão no mesmo tom que elas são feitas ao Léo Pereira, por exemplo. O que foi expulso ingenuamente no jogo da Libertadores, como o Rodrigo Caio foi expulso contra o Racing. Ou a torcida do Flamengo esqueceu. Que ele foi expulso no meio do campo, numa jogada morta. Ele já tinha cartão amarelo, falta do Rodrigo Caio, segundo amarelo, expulso. E na cobrança da falta saiu o gol do Racing. Aí o Flamengo empatou, foi para os pênaltis, deu o Racing. Vocês esquecem. Vocês esquecem que o gol do Roberto Firmino contra o Liverpool, o Rodrigo Caio falhou duas vezes no mesmo lance? Também esquecem. Também. Mas o Rodrigo Caio é intocável. Então, a dupla de zaga tem que ser Davi Luiz e Rodrigo Caio. Não pode ser outra. É muito chato isso. Bom, eu ontem, antes de vir gravar, eu estava lendo uma notícia do GloboSport.com que é um site, evidentemente, que tem uma penetração de informações, uma penetração de, digamos assim, de investigação excepcional. É um site que, quando coloca alguma coisa no ar, que seja séria, alguma coisa no site, você tem que ler até o fim. E é uma notícia sobre o futsal do Rio de Janeiro. Uma notícia que aterroriza. É sobre uma denúncia já comprovada, segundo as notícias do GloboSport.com, que 19 pessoas estão envolvidas em atos de suborno durante competições no futsal do Rio de Janeiro. Atletas, treinadores e preparadores físicos envolvidos. Isso foi possível graças a uma delação de um dirigente do Esporte Clube Rio-São Paulo, que era uma das equipes que participavam da competição. Ele confessou que combinou com seus jogadores facilidades em um jogo da competição. Indícios claros de suborno e que as denúncias têm fundamento, segundo o relato final da juíza Cristiane Delis. Ou seja, é um assunto seríssimo, envolvendo equipes de futebol, equipes de futsal do Rio de Janeiro. E eu vou ficar acompanhando esse caso, evidentemente, durante muito tempo, porque outros desdobramentos virão. Estou até pensando em chamar, apurar e fazer alguma entrevista sobre esse caso com alguma pessoa ligada diretamente a esse assunto. Porque essas denúncias de corrupção em futebol, de facilitação de resultados, são assuntos que realmente me interessam. São palpitantes, apesar de serem tristes para o esporte, eles acabam gerando de mim uma curiosidade muito grande de informar mais a vocês. Bom, Botafogo e CRB. Próximo jogo do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogo duríssimo para o Botafogo. O jogo vai ser no Engenhão, mas é um jogo duríssimo. E o Botafogo está em queda livre. Nitidamente em queda livre. E a torcida do Botafogo precisa entender. E é a torcida que menos entende, que menos tem essa visão. Me desculpem, os botafoguenses. O torcedor alvinegro, no geral, ele sempre acha que a capacidade do time é maior do que a realidade do time. Esse time do Botafogo ficou, acho que 11 rodadas invicto. Uma coisa que nem o torcedor do Botafogo mais fanático esperaria. Nem o torcedor, nem o presidente, nem os jogadores, nem o Enderson Moreira, nem a comissão técnica, nem ninguém. Então essa queda era natural. Então hoje o Botafogo não tem nenhuma garantia de subida. E o jogo com CRB é fundamental. O Vasco vai jogar contra o Sampaio Correia em São Luís. É um estádio difícil de jogar, um campo difícil, porque normalmente a grama é muito alta. A bola quica muito, o gramado é irregular. E o Vasco vai ter que ter uma disposição e uma garra semelhantes a que mostrou em Aracaju, na vitória contra o Confiança, num jogo que foi nitidamente beneficiado pela arbitragem, porque o pênalti a favor do Confiança, na minha opinião, foi escandaloso. E o Vasco já foi muito prejudicado. Copa do Brasil contra o São Paulo em São Januário. Brasil de Pelotas em São Januário pela Série B. Mas no jogo com o Confiança, o Vasco, se o pênalti tivesse sido confirmado, o Confiança tivesse feito o gol, o Vasco não ganharia o jogo. No máximo, empataria o jogo. Então, tem que ter muita atenção nesse jogo contra o Sampaio Correia, que é um time melhor que o Confiança. É um time melhor. Jogo Brasil-Venezuela. Hoje tem jogo, né, da seleção brasileira. Hoje tem, né. Eu não sei nem qual a cidade da Venezuela que vai ser o jogo. Não sei se é Caracas, San Cristóbal, Maracaibo. Não sei onde é o jogo. O que eu sei é que não sei porquê o treineiro vai botar o Arana de saída no jogo. Se ele for bem, e é muito possível que vá, porque ele é um baita jogador, o treineiro vai dizer o seguinte. Coloquei o Arana na hora certa. Quando eu percebi que ele ia ser um externo desequilibrante no último terço do campo. Ele vai falar isso. E os comentaristas que falam no último terço do campo vão aplaudir, porque eles adoram essas expressões. Externo desequilibrante, último terço do campo. Fulano entregou a bola para o adversário. Como é que é? Outro dia teve uma espetacular. Qual foi? Estava fazendo o bloco no meio campo. Não, não foi isso não. Bloco no meio. Uma coisa assim. Tem também aqueles negócios que eles falam. Jogo propositivo, jogo reativo. A linguagem mais chata que o futebol podia ter era essa aí. E eles fazem isso em TV a cabo, em TV por assinatura. Esquecendo-se que algumas TVs por assinatura são populares. Algumas não são. Alguns canais não são, mas outros são. E canal de futebol normalmente é popular. Sendo TV a cabo ou TV aberta. Então, eu acho que eles deviam modificar um pouquinho a linguagem. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Nem me interessa. E só para fechar. Atlético Mineiro. Foi muito bom que o Palmeiras perdeu e que o Flamengo empatou. A coisa não se modificou. Agora, não pode empatar com o último colocado. Não pode. Não pode. Jogou o líder contra o último colocado em Chapecó. 2x2 foi o placar. E mais. A Chape estava vencendo por 2x1 quando o Atlético empatou. E quase que a Chape ainda fez o terceiro gol. O Atlético acabou levando um ponto da Arena Condar. E o Grêmio perdeu do esporte e só empatou com o Cuiabá. Os dois jogos em Porto Alegre. Achando que a chance do Grêmio cair, não estava querendo acreditar nisso não. Mas, com um filipão de técnico e ambiente pesado, não sei se o Grêmio escapa, sinceramente. Um abraço, gente.